Galera, o vídeo de hoje a gente vai fazer espeto de carne moída, olha só. Meu pai já temperou pra mim, galera, com alho, chamichur, ó. Eu acho que o sal aqui, né? Ó, galera, e aí é aqui que a gente vai pôr no espeto, galera. Vamos pôr aqui, olha só. Que legal, por isso é espeto de carne moída. É, né, porque é meio que uma bola de carne moída, olha só, galera. Hum, legal. Hum, peraí, tem que ser... Eu já vi cá, Fita, e esse é diferente, né, Fer? É. Bacana. Ó, vai indo desse jeito. Pega mais aqui um rolo, põe assim... Que legal, bebê, diferente mesmo. Olha só, daí tem que ir até aqui o final. Esse vai ser nosso almoço, né, Fernanda? Minha mão tá ficando gelada, por causa que a carne moída tá muito gelada. Bacana. Na verdade, toda carne crua é gelada, né, galera? Sim, tem que conservar, né, Fernando? É, galera. Olha aí, o Fernando vai ser um churrasqueiro. E o pior é que a carne não tá caindo. É, bem feitinha, né, Fernando? As bolinhas... Opa, não, derruba, Fernanda, põe lá perto da bacia, se cair, cai na bacia. Ó, agora foi, se eu tivesse colocado daquele jeito, teria caído pra fora. Acho melhor você pôr isso lá perto dessa bacia, já tô ficando com medo. Vamos deixar perto da bacia. Vai que cai, Fernando. Ó, peraí, deixa eu tirar. Aí não tem como catar. Ih, nós vamos olhando daqui, é mais seguro, né, galera? Aí, galera. Eu acho que era pra tá mais ou menos assim, ó, mas ó, tá esticado. Não, pode continuar, tá bom. Mas agora tem que ser... Depois dá uma distancinha entre um e outro, né, Fernando? Ah, peraí, deixa eu fazer aqui um negócio, porque como tá esticado assim, vai ficar muito na ponta. Daí a carne, ela vai cair pra fora. Então põe ali na mesa, que eu tô ficando com medo. Peraí. O espeto foi abrindo, galera, quando ele foi colocando as carnes, né, Fernando? Nossa, galera, olha isso, tá ficando pesado. Cabe mais? É, cabe, cabe mais. Se eu tentar pôr aqui, ó... Aperta um pouquinho, para aí, deixa eu ajudar. Ó, agora sim. Uma ajudinha vai bem, né, Fernando? É, agora sim foi. Aí. Vamos continuando, mais ajuda, Fer? Aham, porque tá difícil, né? Olha aí. Põe aqui. Então, galera, quando já tiver tudo aqui pra cima, a gente volta. Galera, então agora eu vou mostrar ali na churrasqueira, galera. Então vamos lá. Galera, então a gente... Então, galera, eu tinha pondo muita carne, daí a gente deu uma ajeitada. É só seis, tá, galera? É só seis. E agora a gente vai levar lá pra churrasqueira. Bora lá. Bora. Olha aí, o Fernando fazendo uma carne moída no espeto, né, Fernando? Ah, galera, eu consegui pôr, eu consegui pôr. Olha só, eu consegui pôr, galera. Ele tá aprendendo, hein, galera. Vários tipos de carne ele já pôs pra assar. É, galera. Vamos aguardar e ver lá dentro como tá. Vamos aguardar aqui, galera. Ó, galera, olha só como a carne tá ficando. Olha só. Galera, daqui a pouco a carne já vai tá pronta, já. Olha só. Então, galera, quando a carne já estiver pronta, a gente volta aqui pra mostrar de novo. Galera, então, agora a gente vai virar aqui a carne no espeto, ó. Vira. Ó, esse lado aqui já tá assado, já. Só falta... É só o outro lado que não tá assado. Por exemplo, esse lado aqui de cima não tá assado. Se eu virar, ó, ele vai tá assado. Se eu não virar, não tá assado a parte de cima. Mas se eu virar, a parte de baixo tá assada. Eu tô tomando bastante cuidado pra carne não cair ali no fogo. E bora virar aqui o último. Virei. Então, galera, agora é só esperar assar a parte aqui que não tá assada e já voltamos. Ó, galera, a carne aqui tá ficando quase pronta. Vamos ver aqui o lado. Olha só, já. Tá bem assado aqui o lado, mas vamos deixar assar mais um pouquinho. Olha lá, também tá bem assado já. Eu acho que já tá pronto, galera. Ó, galera, olha só como tá a carne, galera. Meu pai tá até pondo... Quer a carne no pão pra ele comer, galera. Ó, galera, meu pai tá pondo a carne no pão sírio. Sírio? Pera aí, sírio? Ah, sírio? Eu não sei direito como fala. Olha só, galera. Olha só. Olha que bonito. Como ficou a carne. E, galera, deve estar muito boa a carne, galera. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem bastante like e se inscrevam no meu canal. Então, falou!